Você está pesquisando sobre implante capilar e você tem algumas dúvidas, e você está se perguntando, será que dói? Será que é um procedimento desconfortável? Como que é o pós-operatório em relação à dor? É sobre isso que a gente vai falar hoje, aqui no canal Eclair. Oi, gente do canal Eclair. Aqui é o Lucas Fustinoni. Toda semana nós temos vários vídeos de dicas de saúde. Nós temos uma playlist que a gente fala tudo sobre cabelo, bastante interessante, e tem vários vídeos que a gente explica um pouquinho sobre o procedimento de implante, como funciona o implante robótico, a diferença entre implante e transplante, que é só um jogo de palavras que você vai ver lá. E muita gente pergunta para a gente se é dolorido o transplante. Como é que funciona a anestesia, anestesia local, anestesia geral? Como é que funciona o pós-operatório? Será que dói? Então, primeiramente, é muito importante se alentar que isso depende da técnica aplicada. Nós temos um vídeo aqui no canal Eclair que a gente diferencia as principais técnicas de implante capilar. Mas, para te citar, então, a técnica em que não há cicatriz da FUE, em que retirado apenas o folículo, é muito tranquilo. É uma anestesia local. A pessoa, geralmente, está em sedação, ela dorme durante a cirurgia. Não dói quase nada. Digo por experiência própria. Se você ver os outros vídeos, você vê que meu cabelo está um pouquinho diferente lá. Isso é por causa do procedimento de implante que a gente vai gravar um vídeo bem interessante, mostrando, etapa por etapa, como que funcionou a minha experiência pessoal. E, já com uma experiência pessoal em relação à dor, não dói. É bem tranquilo. É um procedimento que você pode fazer e voltar para casa sem problema. O único problema é em relação à sedação, que você fica um pouco dormente, um pouco cansado. Mas, a dor é mínima, eu garanto para você. E, mesmo após o procedimento, seu médico vai prescrever medicações também, analgésicas. Nada de analgésico muito poderoso. Os mais leves já melhoram bastante. O desconforto, mas é bem tranquilo. Já na técnica que é retirada a faixa, aí, a anestesia é geral. A anestesia é mais grave e a recuperação também é mais doída, mais demorada. Hoje em dia, caminha tudo mais para técnicas sem cicatriz. Mas, então, o transplante não dói. Fica tranquilo com isso. Então, se você ainda tem dúvidas sobre o implante capilar, nós temos vários vídeos aqui no canal Eclare, explicando, bem certinho, muito interessante para você. Se tiver mais dúvidas, mais sugestões, coloca aqui na caixa de comentários que a gente vai estar respondendo à medida do possível, tá bom? E segue a gente no Facebook e também no Instagram. Tem várias novidades sobre cabelo. Lucas Sushinoni, de Curitiba. Um forte abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri